Chegou final de semana, ela deu um toque nas amigas Que tá pronta pra balada e hoje elas querem curtir a vida Peraí, dê um stop, pra romance elas são office Para tudo onde passa, elas são top, elas são gatas Bandida da ostentação, que se amarram no cifrão No baile é o som do tamborzão, elas descem até o chão Tem whisky, tem chandon, na mesa no balde prateado Camarote, área vip, torrando vários baseados Sabe que bonde é isso, não conhece, vou te apresentar Elas top, elas mais lindas, e elas chegam pra incomodar, pode pá É o bonde das bandidas, e não é pra qualquer um Tu pensa que elas são de a pé, saiu no toque, deram em um, um, um É o bonde das bandidas, onde passageiro se abala Tu pensa que elas são de a pé, saiu no toque, do sonata prata Chegou o final de semana, ela deu o toque nas amigas Que tá pronta pra balada, e hoje elas querem curtir a vida Peraí, dê um stop, pra romance elas são office Para tudo onde passa, elas são top, elas são gatas Bandida da ostentação, que se amarram no cifrão No baile é o som do tamborzão, elas descem até o chão Tem whisky, tem chandon, na mesa no balde prateado Camarote, área VIP, torrando vários baseados Sabe que bonde é isso, não conhece, vou te apresentar Elas top, elas mais lindas, e elas chegam pra incomodar, pode pá É o bonde das bandidas, e não é pra qualquer um Tu pensa que elas são de a pé, saiu no toque, deram em um, 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 um É o bonde das bandidas, onde passageiro se abala Tu pensa que elas são de a pé, saiu no toque, do sonata prata É o bonde das bandidas, e não é pra qualquer um Tu pensa que elas são de a pé, saiu no toque, deram em um, 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 um É o bonde das bandidas, onde passageiro se abala Tu pensa que elas são de a pé, saiu no toque, do sonata prata Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri